E agora está reservado o momento aqui, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas, na presença do Santíssimo, para juntos rezarmos o quinto dia da novembra das Santas Chagas. Vamos juntos lembrar a sua intenção neste novenário. Diga ao Senhor o que tanto você precisa e se quiser, partilhe conosco. Filhos queridos, fervorosos e confiantes, façamos o quinto dia da nossa novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você que acompanha a Novena das Santas Chagas, do Brasil e fora do Brasil, através dos aplicativos, divida conosco o testemunho, a graça que você recebeu, para que outras pessoas possam ser edificadas. Veja, escute esse testemunho. Meu nome é Gleide, sou de Fortaleza, acompanho o padre Reginaldo Mazotti e toda a programação da TV Evangelizar através do canal 27, também através do aplicativo e também através das divulgações, certo? Todas as divulgações. E eu preciso testemunhar e contar das graças que nós recebemos, todos nós daqui de casa, porque fomos todos nós, a família inteira, que recebeu as graças. Nós tivemos dificuldades de várias ordens no ano de 2017, entrando para 2018, mas com a perseverança na oração das novenas das Santas Chagas de Jesus, a gente aprendeu a esperar em Jesus, certo? Nas Santas Chagas de Jesus. E aprendemos também a ter consciência espiritual, a aceitação espiritual, através das Santas Chagas de Jesus. Então, esperamos, nós sabíamos, eu sabia, eu particularmente sabia, que lá na ponta estava Jesus com a nossa graça, como Ele resolveu problemas financeiros, Ele resolveu problemas dos trabalhos que Ele nos deu dos nossos filhos, Ele resolveu nossos problemas sociais também, Ele resolveu todos os nossos problemas. Então, é muito importante. Gente, ajudem essa obra, essa obra é muito importante, para que chegue a todas as pessoas do Brasil inteiro. Eu particularmente sei o quanto é importante quando chega aqui na nossa casa, na nossa família, porque evangelizar é preciso. Amado povo de Deus, a obra evangelizar é preciso, além da caridade, ela é intercessora. E a devoção das Santas Chagas, Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Petreutina, São José, são nossos intercessores. Por isso, saiba mais vendo este material. Esperança, a virtude essencial daqueles que têm fé. Esse é o tema do Jornal do Evangelizador do mês de janeiro, que traz nessa edição reflexões que vão preencher seu coração de esperança e coragem neste 2022. Campanha das Santas Chagas 2021. Saiba como sua contribuição ajudou a nossa obra. Descubra mais sobre as novidades que estão chegando na TV e na rádio Evangelizar em 2022. O equilíbrio entre a fé e a razão. Conheça a história de São Tomás de Aquino, o santo do mês. Tudo isso e muito mais no Jornal do Evangelizador. Para receber todo mês, faça parte da obra Evangelizar. A sua contribuição ajuda a construir um mundo melhor. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, queridos filhos. Que bom que nós celebramos este quinto dia da novena. Você vai desistir? De forma alguma. Vamos insistir. Todos os dias nós estamos aqui. Marque este horário. É um compromisso com o Senhor das Santas Chagas. Eu os aguardo amanhã. Deus os abençoe.